Em azul, claro e branco, 100 anos do poeta da vila, é a homenagem do bairro dele, Vila Isabel. Presidente, Wilson Vieiro, Moisés, carnavalesco, Alex de Souza, direção de carnaval, comissão de carnaval. Tem uma comissão de carnaval, né? O diretor de harmonia, olha, é o Décio Bastos, o intérprete é o Tinga. O enredo, Noel, a presença do poeta da vila. Número de alas, 31, 8 alegorias, 3.800 componentes e as cores, azul e branco. Vinga, Vila Isabel! Vinga, Vila Isabel! O Jive Isabel, nos anos 30, tudo começava aqui, o carnaval começava aqui. Vocês estão aqui hoje no barracão da escola para ver um pouco do trabalho que vocês vão ver daqui a pouco na avenida no desfile. O mundo foi criado pelo Seu China. Seu China era uma figura fantástica. Tinha um bloco aqui, ele resolveu transformar a escola de samba. Aí a vila quando subiu, o Seu China criou uma estrutura tão forte que a gente roupeu o grupo das quatro, passaram a ser cinco grandes. Eu, como a maioria das pessoas, já ouviu falar de Noel Rosa, conhece alguma música de Noel Rosa, mas não sabe nada da história de Noel. Vila Isabel está na avenida e é preciso ter muito respeito porque está muito bonita a vila. Vamos fazer o seguinte, Glendo, a comissão de frente que é maravilhosa também, né? da vontade de ir para o desfile. Enquanto a gente vai curtindo as imagens, vamos com o samba de Martinho da vila. Samba lindo, só se for agora. Noel, o poeta da vila. Canta, tinga! E a fantasia que se usa, dança o vagão e a estrela. Tem o pé, tem a energia, 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 tem a energia da nossa vila Isabel. Hoje, 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 eu vou bom! Se o dia da hoje eu me chamasse, com saudade se eu passe, hoje, eu vou. Vamos lá, vamos lá! Com toda a minha fé responderia, para a luz contiga, que me batei no céu. E o samba lindo, se for agora, que me batei no céu. Sua presença, senti, do ar de vir Isabel. Com seu lutador, eu perdi, me fui com ele a bordel. Mas sempre está presente, com a gente triste, logo. Meu planeta! Meu planeta! Coisa o que se me converta. Naquele ano, caiu volta da espada. Na sua vida, foi de rodas, foi de rodas. A comissão de frente da Vila Isabel está aí se apresentando. Bom, como todos sabemos, o Noel, ele teve uma contribuição fundamental na legitimação do samba de morro no asfalto. A classe média se encontrando com os homens do morro. Então, a comissão de frente do Marcelo, que já até foi entrevistado, já falou aqui com a gente, agora há pouquinho, né? É exatamente essa a ideia, né? O homem do morro... É o samba que desce, né? É o samba que desce, com seu inseparável violão, que Vila Vare em determinado momento. Mas daqui a pouco, a expectativa do Marcelo e do Alex Souza, o carnavalesco, né? É que esse violão faça um movimento diferente aí. A gente não pode acompanhar ele. Vamos ver se vai rolar, né, Glenda? Ah, deve rolar. Primeiro casal é de Mersalho e Porta Bandeira, Juninho e Ruth. Bom, o primeiro casal de Mersalho e Porta Bandeira da Vila Isabel, né, Glenda? Estão representando... A dança do Cometa de Rádio. Quanto mais distante você está do carro, né? Fica mais legal de perceber. Mais legal. Aí o Cometa. Bom, o Cometa da Vila tem nove metros e meio. Não chega a nove metros e meio de altura, não é isso? De altura, de profundidade deve ter mais, viu, Glenda? Tem mais. A gente tem aqui, né? As pastorinhas, é. Essa é a ala, as pastorinhas. Como ficou conhecida a marchinha, o rancho do Noel, em parceria com o Braguinha. O nome original era Linda Pequena. Aí, Minha Viola. O Noel compôs Minha Viola pro Bando de Tangarás. Era um conjunto do qual ele fez parte, né? Primeiro, não foi? É, com o Braguinha e tal. Mas até tem uma alegoria que vai homenagear os tangarás com os pássaros, que tem muito na região Nordeste, no Alto do Brasil. Várias cores, por sinal. E a música, que seria influenciada pelo estilo nordestino, na verdade não era. Era mais do estilo caipira. Caipira. Inclusive o chapéu que vem, né? Porque é uma imagem original, né? Do Noel tocando e cantando nos tangarás. A gente tem a imagem do Noel, assim, a primeira grande, cultura grande do Noel, né, Glenda? Nos tangarás, o pássaro, no caso... Ah, vamos rever, olha, o momento do movimento dos violões na comissão de frente. É um controle remoto que eles têm na mão. Um controle remoto que eles têm na mão, exatamente. E aí voltamos com o Bando de Tangarás. Nesse grupo que marcou a época, fez história na música, no samba. Era o João de Barro, né, no querido Braguinha. Que era o Braguinha, é. Pois é, o Mirante, Alvinho e o Henrique Brito. E olha, esse carro tem 14 metros de comprimento, 10 de largura, chegando a 7 metros de altura. E a gente, olha, passeia pela Vila Isabel, a Vila de Noel, de Martinho. A gente, olha, se usa, nação da pobreza, meu bem, é a energia da nossa aviões. Hoje, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia me chamassem, com saudades que eu tassem, com saudades que eu tassem, com saudades que eu tassem, com saudades que eu tassem. Vamos lá, vamos lá! Toda minha fé responderia, tá na noite do dia, vindo até no céu. Foi samba, tudo se, com a cabeça ao léu, sua presença senti, no ar de Filho Isabel. Você é do doutor? Não, não. É muito ou é? Não, não. Mas revista, presente, onde é difícil? Meu planeta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inoel tinha um talento, era um talentoso cronista do cotidiano, né? Ele passava o cotidiano pra música dele. Tá com cara de calmo, Átila, né? Tá, ele tá muito calmo. Mas agora tá achando que tá uma cara meio de brava. Tá chegando a boemia, tá chegando a boemia. Bom, você tá vendo aí, né? Os jogos de dados, cartas, bebidas, mulheres, as mesas de sinuca. O cenário da malandragem carioca, né? Ah, isso é muito bacana. Ah, essa história é sensacional. É, o bloco faz vergonha. Esse aí era o bloco onde o Noel desfilava no carnaval, né? E o contrário aí do estilista, cara de vaca, o faz vergonha, era popular e bem irreverente. É, o cara de vaca era todo comportado, os caras bebem água, né? Essa história é ótima. E o faz vergonha, porque os caras... Aliás, daí vem até a inspiração do que roupa eu vou, né? Porque eles se vestiam de mulheres e normalmente a mãe do Noel escondia as roupas pra ele não usar. Mas ele dá bom jeito. É. Esse carro tá representando principalmente as batalhas de confetes no Boulevard 28 de setembro na Avenida Isabel. Graciane. Também não dá pra parar. Não pode parar. Pode parar. Não é quesito obrigatório, mas não pode parar. Olha o Teatro República aí, né? É o Brasil em revista. E aí termina tudo com o Frankenstein da Vila. Por conta do problema no queixo, aí o Noel realmente ficou muito sentido. Sentiu. E parou o duelo musical ali, que é o Wilson Batista que compôs o samba, o Frankenstein da Vila, né? E olha, esse Frankenstein... É verdade. Depois tem o João Ninguém. Tem uma história que parece que ele respondeu, né? Tem o João Ninguém que pode ser, né? Muitos entendem que foi ainda uma resposta mais forte. Foi um grande, vamos lá! Bom, a gente já está chegando agora na sétima alegoria, né? E retrata todo esse setor que nós falamos há pouco, né? Música no rádio e no cinema para as multidões, a cultura de massa. E olha só, o Noel no bar, numa mesa de bar, abrindo a última alegoria da escola, o último carro alegórico da escola. Exatamente o monumento que tem ao poeta lá na vila. A Araciteles de Almeida, que morreu em 1988, trouxe o Noel de volta, a música de Noel de volta. Música no rádio e 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 no rádio. Música no rádio e no rádio e no rádio e no rádio e no rádio.